A delegada Sabrina Leles, que é da Delegacia de Crimes Cibernéticos, vai trazer as informações pra gente. Doutora Sabrina, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Obrigado, delegada. Conta pra gente mais um caso de pessoas utilizando internet para a exploração de pornografia. Sim, é uma investigação que ela, infelizmente, não tem fim, né? A primeira etapa dessa operação Meu Zeloso Guardador se deu em 2018. Nós já estamos na quinta etapa, mais de 100 mandados de busca e apreensão cumpridos, mais de 50 pessoas presas. E na data de hoje, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 10 cidades diversas do estado de Goiás. E foram presos 4 criminosos em flagrante delito. 3 por armazenar imagem pornográfica infantil e 1 porque havia uma grande quantidade de munições sem registro, sem autorização em sua residência. Delegada, eu queria que a senhora definisse pra gente qual o perfil dessas pessoas. São casadas, solteiras, novos, idosos? Qual que é o perfil dessas pessoas que são investigadas e presas por compartilhar material pornográfico? Olha, Loares, a única definição que dá pra gente fazer com base nas investigações é que, em regra, são homens, né? Agora, idade varia de homens jovens, como hoje foram presos homens aí a partir de 25, 27 anos, e até pessoas idosas já. Mas, geralmente, do sexo masculino. Agora, algo que a gente observa muito é que, em regra, esses criminosos que praticam esse delito têm um conhecimento na área de informática mais avançado. Até pra saber usar essas ferramentas que eles usam pra obter acesso a esse tipo de material pornográfico. Só hoje mesmo foram presos dois dentre os quatro presos que são da área de TI. Então, isso já demonstra aí o grau de dificuldade que a gente encontra pra poder investigar. Porque são criminosos que entendem da área de informática, mas a gente acaba conseguindo identificá-los e prendê-los. Eles compartilhavam ou produziam material? Inicialmente, eles são investigados por compartilhar e armazenar material, arquivos pornográficos de exploração sexual infantil. Mas, a perícia poderá demonstrar de forma mais clara se existia também a produção. Já houveram prisões de produtores também. Não foi o caso dessa etapa da investigação. Mas nós já prendemos, sim, pessoas que produziam, compartilhavam, armazenavam e ainda comercializavam esse tipo de material pornográfico infantil. Gente, só lembrando que muitas pessoas se acham espertas demais, se alguém pegar e mandar um vídeo de criança, de pornografia infantil pra você, a polícia tem como fazer um rastreamento, digamos assim, retroativo, né? Todos os IPs que já compartilharam aquela imagem, é possível identificar. Então, não adianta nada você, ah, não, ninguém vai me pegar, não. A polícia tem como fazer isso, né, delegada? Saber quem foi e passou pra quem essas imagens, mesmo que passam por 10 celulares diferentes, a polícia consegue chegar até eles, né? Sim, é justamente por isso que o trabalho, ele acaba não tendo fim. Porque além dos criminosos continuarem compartilhando, buscando esse tipo de material horrendo, né, de exploração sexual infantil, a gente faz, sim, esse trabalho de continuidade da investigação. Nós chegamos na pessoa X, quem foi que passou aquele material pra pessoa X? E muitas vezes, por isso, a gente faz tantas ações a nível nacional também. Porque às vezes tem criminosos que compartilham o material e estão em estados diferentes. Ou até mesmo em países diversos. E a polícia tem condições de continuar a investigação e chegar em toda essa cadeia de compartilhamento. Pra gente encerrar, delegada, quem receber vídeo com pornografia infantil deve registrar uma ocorrência, procura a senhora. Qual que é o caminho pra quem, de repente, receber um vídeo com pornografia infantil? Nós já tivemos, inclusive, aí usando esse seu exemplo, investigações que resultaram em prisões de pessoas que são muito, a gente até fala, aceleradas, né, nesse tipo de crime. Que foi a partir de uma pessoa que pediu pra ter a identificação preservada. Veio até a delegacia, apresentou aquele material que tinha recebido pela internet. E através da investigação a gente conseguiu chegar nesse autor denunciado por uma pessoa comum. Então é diferente. Você pode receber esse material, preservar e imediatamente procurar a delegacia pra tomar providências. O que não pode é armazenar, manter grande quantidade de material e querer depois convencer a polícia que estava armazenando porque queria denunciar. Não. Quem quer denunciar, recebe de forma imediata, procure a delegacia e a polícia vai investigar e chegar até esses autores. Delegada Sabrina Leles, da Delegacia de Crime Cibernético, muito obrigado aqui pela participação. Boa semana pra senhora, delegada. Um abraço, obrigada a vocês.